E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer uma limpeza eficiente num banco desse carro aqui, ó. É daquele Astra ali, Astra Belga. Olha aquele carro ali, ó. Com certeza você já viu algum na rua e provavelmente você não sabia nem o nome que ele era, hein? A gente tá fazendo uma série de vídeos com várias coisas acontecendo nele e nesse aqui em especial, eu vou te ensinar a fazer a limpeza desse tecido de maneira bem simples e eficiente. Então pra você aprender esse vídeo e acompanhar aqui direto com a gente, acompanha aí! Pessoal, então vamos lá. Sem muito interno aqui nesse vídeo, eu vou ensinar vocês de uma maneira bem eficiente, bem rápida. O que eu tô usando aqui, ó? Vou usar dois produtos. Vou usar aqui, ó. O Carp 20, ó. Pode ver que tá bem usado já, mas a gente usa bastante aqui na limpeza de estofado. E também o Bacperox. São dois produtos que você vai conseguir utilizar aí. Um pra fazer o processo de limpeza, um pouquinho mais alcalino, ele espuma um pouquinho mais, mas tem um excelente poder de limpeza. E depois o Bacperox pra fazer o alvejamento, neutralizar também a ação do alcalino. E deixar ressaltar as cores. Olha aqui, ó. Ele tem cor. Tem um azulzinho, um verdinho aqui, tem um vermelhinho. Então eu vou ressaltar essas cores aqui durante o processo. Se você pegar um banco que estiver muito sujo e o Carp 20 não estiver legal, aí você pode usar um APC, tipo multi-eco. Aí você faz uma linha de limpeza com o APC e depois, ó. Olha a mão como é que tá aqui. Tava lavando esse estofado, ó. Então vamos lá. Tô aqui, ó, com o Carp 20 diluído aqui. Carp 20 diluído. Diluição 1 pra 20, ok? Vou pegar, ó, e vou borrifar na peça. Aí a primeira coisa que você tem que ter que tentar, tá vendo essa peça aqui, ó? É uma peça muito antiga. Alguns limpadores, não é o caso do Carp 20, mas alguns limpadores mais alcalino, mais forte, pode atacar essa peça aqui e deixar isso aqui esbranquiçado. Então eu sempre indico pra vocês, quando forem limpar, fazer duas coisas. Ou você coloca uma fita isolando, ou você pega uma sacolinha assim, ó. Ó, vou pegar uma sacolinha que quer fazer uma dupla volta aqui, ó. E proteger essa peça aqui, ó. Beleza? O produto, o ideal, vai ser primeiro fazer o quê? A ação química dele. Então a ação química, você vai jogar ele na peça, joga ele na peça e vai deixar ele agir por um tempo. Porque assim ele vai trabalhar por você, não vai ser só a sua força mecânica trabalhando. Então eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo pra vocês verem como que vai funcionar. O cameraman falou aí, ó. Fala que ele atrás já foi feito, que o banco tá aparecendo. Olha lá. Daqui, ó. Vamos lá pra vocês verem rapidinho, ó. Esse daqui, ó. Vocês já vão perceber. Lembra que eu falei da cor? Olha aqui a cor, como é que ressalta, ó. Que banco bonito. E tá desgastado aqui, né? Você vê que o banco tá bem rasgado aqui nessa parte. Mas a cor destaca bastante. É isso aqui que nós vamos fazer nesse cara aqui em especial agora. Olha o chevetão aí também. Chevetão bonito esse daqui. A gente vai lavar o motor dele, então fazer uma lavagem mais técnica. Mas é isso que vai acontecer aqui, ó. E aqui você vê que tá bem sujo também, bem encardido. Então é um carro. Eu acho que esse carro é um Astra 95. Então, pô, no 95 tá bastante sujo, né? Provavelmente nunca foi feito um processo de higienização como esse. Isso aqui é uma herança que o filhão herdou do pai. Se eu não me engano também dessa história. Esse aqui foi o meu menino que me passou aqui agora. Então, olha só. Fiz aqui o processo de jogar o produto na peça. O que eu vou fazer aqui agora? Vou deixar ele aí um minutinho. Daqui a pouco eu volto pra fazer a esfregação. Ó, pessoal. Então agora eu vou fazer uma escovação. Eu vou usar aqui essa escova da Keras. Quero ter uma cerdas bem macia. E não vai atacar. Por que eu vou usar essa escova aqui, ó? Porque esse tecido é um tecido muito antigo. Ele é um dos melhores que existe no mercado. Só que se eu também atacar muito, posso comprometer ele. Então eu vou pegar essa escovinha, vou fazer ela de uma maneira bem manual. Eu, nesse cenário aqui, gosto de usar um produto que ele tem um pouquinho mais de esfumação, porque ele meio que lubrifica até mesmo na hora da minha esfregação. Então ele facilita a minha esfregação aqui, ó. Na hora. Se você for limpar um banco como esse e você sentir que tá mais sujo, você pode fazer esse primeiro enxágue sem esfregar, beleza? Você faz só o enxágue pra puxar o máximo possível que você sentir ali desse tecido. Fiz isso aqui, ó. Agora eu vou pegar uma escovinha. Essa escovinha aqui eu achei, sabe onde? De barbearia, cara. Achei ela em lojas de... Que vende o tecido pra barbearia? Não foi na barbearia que eu comprei, não. Mas eu vi o cara na barbearia com uma 10% de dinheiro que ele comprou e comprei lá. Acho que eu paguei nem 10 conto um negócio desse aqui. Se fosse 10 técnicos aqui seriam 100 reais. Beleza? Ó, escovei aqui. Fiz todo o processo de escovação. Como essa escova aqui é boa? Porque ela tem uma pega boa e ela é macia. Essa aqui já não. Ela realmente é bem legal. Fiz isso. E agora? Agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse galãozinho aqui com água. E vou enxaguar. Ó. Vou mostrar o caldo pra vocês já já, tá? Ó. Deixa eu passar a mão aqui, ó. Daqui a pouco eu vou ver. Quando eu começar a extrair, vocês vão sentir aí. Olha o que dá água. Essa água que escorre, fique tranquilo. Porque ela não vai comprometer a sua limpeza não. Beleza? Peguei aqui, vou pegar aqui agora o extrator. Tá na hora de eu trocar já, tá no finalmente já, o extrator aqui, ó. E vou extrair. Deixa eu mostrar aqui, ó. O líquido pra eles verem. Ó. 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 Então você percebe que na primeira... Ia falar aí... Entendeu? Bota o preto e buranga aí na tela aí. Na primeira extração, você percebe que já tirou bastante sujeira. Se você analisar aqui agora, já percebe... Mostra mais perto aqui, ó. Já percebe diferença dessa superfície aqui, ó. Pra essa daqui, ó. É nítida, assim, a diferença. Sujeira e tudo. Mas não tá bom ainda. Você vai ser tentado a parar por aí. Só que não, cara. Você tem que fazer no mínimo dois a três processos de jogar o produto. Deixar ele agir um pouquinho. E depois fregar um pouco mais. E aí sim, você fazer uma limpeza eficiente. Fechou? Pessoal, eu não vou me prolongar muito nesse vídeo. Porque senão acaba e fica um vídeo muito extenso e repetitivo. Porque esse serviço é um serviço repetitivo. Mas o que eu te passei aqui... Você consegue fazer isso aqui tranquilamente aos finais de semana, aos feriados. Ou até mesmo aí no seu negócio automotivo já. No seu lava rápido, no seu serviço automotivo. Pode usar uma extratora ou um aspirador de alga e pó. Você pode usar o Carp 20. Depois que você fizer o processo do Carp 20, viu que limpou bem? Você troca, coloca o Backperox aqui, ó. Faz esse mesmo processo. Não tem esquema. Então, se porventura você quiser a nossa ajuda, o nosso apoio, o nosso certificado, o nosso ambiente. Aí sim, você tem um link aqui embaixo, que também na descrição. Que você vai poder fazer parte da nossa turma de higienização. E ali você vai aprender não só esse processo de lavagem. Mas como desmontar um banco no carro daquele... Mostra aí, preguiça. Como desmontar um banco daquele ali. Como limpar ali, ó. Aqueles plásticos internos. Como limpar o teto com segurança. Soft touch. Banco de couro. Vitrificação de couro. Vitrificação de plástico. Hidratação de couro. Plástico. Limpeza de volante. TEC. Consolo central. Enfim, são inúmeros procedimentos que você vai aprender com a gente nesse curso. O link tá aqui embaixo. Fechou? Mas como eu te falei, aqui é repetitivo. Vou jogar um pouco mais de produto. Aqui eu viria o quê? Pegaria minha escovinha de novo, ó. Olha como que agora espuma mais. Por quê? Porque já limpou um pouco mais, ó. Já tirou um pouquinho da minha cijera. E fiquem tranquilos, que depois você vai... Como que é o tempo de secagem disso aqui? Você vai botar aqui, ó. No sol. Ou feio de manhã, de tarde vinha tá pronto. Ou um dia pro outro. Depende muito do clima também. Mas é bem tranquilo mesmo. Não tem muito mistério. Fechou? Então, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Se gostou, gostou desse vídeo aqui. Se inscreva no nosso canal. É muito bom ter você aqui. Espero não vocês na próxima. Forte abraço aí. Bom dia. Boa noite. Boa noite.